Música Fala galera, beleza? Aqui o Tão Falando do Cachete, seja bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, eu tô aqui com mais um tutorial pra vocês E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra fazer uma facecam redonda no Camtasia É, galera, eu não sei se vocês já viram esse vídeo que tá aqui do lado Vou até deixando o link aqui em uma anotação É o vídeo do SimSimi, eu usei facecam nesse vídeo E teve alguns bugs com a bordinha vermelha que eu coloquei Eu fiz essa facecam no Camtasia e eu já vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa E como fazer uma facecam redonda E também de outros formatos que vocês já vão ver aí quando eu abrir o programa Então, já volto Beleza galera, aqui com o Camtasia aberto eu vou ensinar pra vocês como botar a facecam normal Eu não tenho aqui um vídeo de... um vídeo meu falando Então eu vou usar dois vídeos de Minecraft pra fazer um facecam e o outro vídeo normal Entendeu? É, eu vou colocar aqui esse vídeo que eu gravei com a Shirley Que também vou tá deixando o link aqui do lado pra vocês verem E eu vou dar uma diminuída nele aqui Só pra ficar um vídeozinho pequeno E dá pra fazer a facecam rápido e renderizar rápido Já que eu não vou precisar de uma coisa muito grande Eu vou deixar isso aqui mais ou menos aqui assim Pra vocês, vocês vão ter que ouvir o áudio Qual o áudio ficou melhor O da facecam ou o do vídeo normal Vai ver qual o áudio ficou melhor E tirar um exemplo Eu vou tirar esse aqui Porque eu não quero áudio desse aqui Eu quero áudio desse E tem que sincronizar o áudio Deixar certinho O áudio e o vídeo Já que aqui não é um vídeo com facecam de verdade Eu vou deixar assim normal E não vai atrapalhar em nada Então o que é que eu vou precisar fazer Eu vou apagar esse daqui de baixo É... eu tinha colocado ali só pra fazer um... um exemplo pra vocês verem E vou colocar esse negócio aqui ó Beleza galera, já coloquei esse negócio aqui É... agora eu vou ter que diminuir O vídeo pra ele ficar um exemplo de facecam Um exemplo assim A facecam que eu coloquei Ela foi mais ou menos desse tamanho Já que eu coloco algumas anotações aqui do lado Eu vou deixar ela desse lado aqui E eu vou colocar Esse negocinho aqui Então galera, pra vocês fazerem a facecam do modelo normal É só vocês colocarem aqui O vídeo pequeno Sincronizar o áudio com o vídeo E renderizar normal E pra vocês fazerem a facecam redonda Vocês vão precisar de um desses aqui Que eu vou deixar na descrição Foi eu que fiz os três Podem usar de boa É... eu vou mostrar o redondo primeiro Como vai ficar Esse aqui eu nem testei ainda como é que fica né Mas eu acho que fica bom Aqui você vai ter que Deixar ele do tamanho certinho Do seu rosto aqui na facecam Cobrir certinho ali ó Vocês viram... viram aí que... Que ficou certo Aí depois a gente vai ter que tirar esse verde Aí ó... ficou certinho o símbolo da Vultra ali Deixa eu ver aqui em outro... Em outro lugar, tá vendo? Fica certinho Só que vocês vão ter que acertar aqui com o rosto Da pessoa que vai estar no vídeo Já já eu mostro pra vocês como tirar o verde E deixar todo transparente Eita preola Deixa eu pegar só isso aqui Aqui... esse daqui Vocês fazem assim Escolhe do tamanho que você quer Pra deixar ele perfeitozinho assim no seu rosto E tem esse daqui Tem esse aqui que já vai ser menor Vocês podem aumentar aqui assim ó Dá um puxão que aumenta É... não sei porque não tá aumentando Acho que é porque eu fiz besteira aqui no Camtasia Eu não sei como é que faz pra voltar ao normal E então... é... vai ficar assim né Então é só vocês arrumarem aqui no rosto de vocês certinho Eita preola É só vocês arrumarem aqui no rosto de vocês certinho Eu vou deixar o redondo ali Porque o título do vídeo tá como fazer uma facecam redonda No Camtasia Então aqui a gente vai deixar o redondo certinho aqui no vídeo Vamos arrumar Não, eu vou deixar assim Que não vai ter muito... muita atrapalhação Agora eu vou voltar aqui ao normal Shinto Fit Normal, beleza Agora a gente vai ter que mudar a cor disso aqui galera A gente vem aqui Enfio Pega isso aqui Chega mais ou menos Bota mais ou menos isso aqui assim ó Pra tá deixando a bordinha verde de... De referência da nossa cor A gente pega aqui a cor E pronto Vai ficar tudo verde Aí agora é o que a gente vai ter que fazer Renderizar o vídeo A partir disso aqui Deixa... Deixa só eu dar um corte aqui ó Colocar tudo aqui pra frente Já que eu vou ter que renderizar só a facecam primeiro Então vocês vão ter que fazer Esse aqui só na facecam de vocês primeiro Pra depois Vocês fazerem aí no vídeo Deixa eu fazer isso aqui Bota esse aqui primeiro E eu vou salvar como qualquer coisa aqui na área de trabalho mesmo Beleza galera Depois de ter renderizado o vídeo Vocês vão colocar ele aqui pra... Pra linework Pra primeiro linework Eu cliquei na internet sem querer mais Não faz mal não Vou lá procurar ele Deixa eu ver onde é que tá o vídeo Tá aqui Eu vou arrastar ele aqui pra linework Então galera eu vou colocar aqui a facecam em cima E vou fazer um recorte aqui No vídeo de baixo Pra ficar totalmente certinho Que eu coloquei em novo Só uma jambra E então Tá aqui a facecam Com o vídeo Dei uma bugadinha ali Mas tá mal não E agora a gente vai ter que vir aqui Nesse more Então você dá uma arrastada aqui pro lado Já vai aparecer aqui ó Visual properties Mas eu prefiro vir aqui em more Aí a gente desce Aperta aqui em remove cooler E já vai ser removido A cor verde Agora a gente só dá uma tolerância aqui ó Pra melhorar um pouquinho ali Aquele verde Pra sumir tudo logo Não pode aumentar muito Se não some o vídeo Vamos puxar um pouquinho mais pra trás Beleza Deixa eu ver essa... Essas bordinhas pequenininhas ali do verde A gente pode colocar embaixo Em cima Em qualquer lugar Vai ficar de boa Deixa eu dar uma puxadinha mais pra cá Só pra sair da intro E pronto Eu vou dar uma testinha... Um teste aqui ó Vocês vão ver que dá uma travada É um problema que eu tenho pra editar Deixa eu renderizar o vídeo galera Pra vocês verem como vai ficar Galera Eu vou ensinar pra vocês aqui agora Como é que faz aquele circulozinho lá A gente primeiro vai ter que ter Uma imagem transparente Que eu vou estar deixando aí pra vocês Na descrição A gente vai deixar ela com 400 Por 400 Eu tô usando aqui o Photoscape Porque é um trabalho simples E eu não vou precisar usar o Photoshop Eu vou ter que pegar esse círculo aqui Deixar um verde Deixa eu ver onde é que tá o verde Não, não é isso E aí você encerra A gente precisa de um verde Segura Shift Pra ele ficar sempre redondo Se a gente soltar o Shift Ele faz um oval Aqui a gente deixa num tamanho bom E na largura Na espessura A gente coloca o tamanho que quiser Não é muito indicado Colocar um ou dois Deixa no mínimo aí 16, 17 E o tamanho O que importa é o que vocês querem aí E depois é só Preencher tudo aqui Menos a parte de dentro do círculo Que é o que vai ficar transparente Lá no Camtasia Pra receber o teu vídeo Agora a gente vem salvar Nem faz nada Tira esse aqui Faz não Aí vai aparecer um bagulho aqui A gente coloca PNG É... Tá atrapalhado Deixa eu ver A gente coloca PNG E escolhe qualquer nome Eu coloco qualquer bosta aqui Depois fecho E ele vai tá aqui Esse... Esse negocinho verde aqui Com um transparente no meio Vocês podem colocar em qualquer lugar Vai ser a mesma coisa Verde com um transparente no meio Vou tá deixando na descrição pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou O resultado do vídeo Com a Facecam Beleza galera Tá aí o resultado do vídeo Com a Facecam Ficam aí umas bordinhas verde ali E... Um corte pequeno Em cima e embaixo Do círculo Mas isso fica até mais bonitinho É... O verde vocês podem tirar Aumentando a tolerância Ou então aumentando mais É... Aqueles... Aqueles bagulhos que tinham embaixo Lá da... Da propriedades visuais E então galera O vídeo foi esse Eu não tinha visto nenhum vídeo Tutorial sobre isso aqui no YouTube Só ensinando a fazer isso No Vegas Então... É... Eu acho né Eu acho É só a minha opinião Que é o primeiro vídeo Ensinando a fazer uma Facecam Redonda no Camtasia Funcional e boa Que eu tô vendo aqui É... Agora a partir de hoje Vou começar a usar assim Sempre que eu vou fazer uma Facecam Então se vocês gostaram Deixa o like favorito Comenta o que vocês acharam Compartilha aí os vídeos O vídeo nas redes sociais Falou e fui